Para fazer o molde do tapete de emoji, você vai precisar de papel, caneta e tesoura. Dobre a folha do molde duas vezes, como mostrou o vídeo. Marque 30 cm nas dobras e depois risque pontinhos de 30 cm para formar uma curva. Coloque a folha do molde. Coloque a folha do molde. Coloque a folha do molde. Recorte na linha pontilhada e desdobre o papel. Agora, nós temos um círculo perfeito. Marque um ponto de 9 cm e outro de 4 cm, como mostrou o vídeo. E desenhe o sorriso do emoji. Em seguida, é só desenhar os olhos de coração. Prontinho! Temos um molde de emoji apaixonado prontinho para virar um tapete. Dessa mesma maneira, você pode fazer vários outros emojis. Gostou? Deixe um comentário e a sua curtida no vídeo para ajudar o canal. Inscreva-se para receber novos vídeos e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Compartilhe no Facebook, WhatsApp e outras redes sociais também. Obrigada! Beijos e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!